Oi pessoal, Neobarroso aqui do site neobarroso.com e hoje eu vim compartilhar com você sobre o óleo essencial On Guard esse óleo essencial é muito importante pra mim porque foi através dele que eu comecei a estudar sobre esse universo de óleos essenciais foi ele que me chamou a atenção para o mundo de óleos essenciais então eu vou compartilhar com você aqui algumas dicas de uso e todos os benefícios desse óleo essencial eu uso ele todos os dias aqui na minha casa então fica ligado nesse vídeo até o final pra você aprender também como ter todos os benefícios através do On Guard aproveita e se inscreve aqui no canal dá um coração aqui no vídeo pra você ficar ligado nos próximos vídeos se você quiser saber mais sobre óleos essenciais então pra começar, esse óleo essencial ele é composto por cravo, laranja selvagem, a casca da laranja cravo, canela eucalipto e alecrim então aqui a gente tem uma infusão de ervas, especiarias que são feitas exatamente pela natureza, claro e aqui não tem nenhum aditivo químico, nenhum aditivo sintético vem tudo da natureza e tem compostos químicos poderosos compostos nesses componentes que tem aqui que é uma sinergia da Doterra compostos químicos poderosos antioxidantes vocês sabiam que existe uma escala chamada escala ORAC que ela vai medir a quantidade de antioxidantes que tem nas substâncias e alimentos na verdade vai medir o poder antioxidante dos alimentos e o número 1 da escala ORAC é o cravo, gente olha isso, o cravo ele é o número 1 na escala ORAC em antioxidante, então pra você ter uma noção dizem que as trutinhas vermelhas são muito boas contra os radicais livres, né? então o blueberry tem 2.500 pontos na pontuação dessa escala tá? e é um excelente antioxidante já o cravo tem 314.446 pontos na escala ORAC então cravo canela vem logo em seguida com mais de 314.000 pontos na escala ORAC então são as substâncias que mais contém antioxidantes no planeta e cravo e canela nós temos aqui no On Guard então aqui você já tem uma noção da quantidade de antioxidantes que você vai estar introduzindo na sua vida então ele é o blend da proteção esse óleo essencial ele vai aumentar a imunidade tá? ele ajuda na limpeza do ar na limpeza do ambiente limpeza de superfícies porque ele tem propriedades antimicrobianas excelente também pra limpeza da pele excelente pra saúde oral tá? na boca dá o suporte para o trato urinário tá? e dá energia às células e suporte às células também por conta da quantidade de antioxidantes contra radicais livres e pra proteção emocional também, tá? então como que eu uso esse óleo aqui em casa? primeiro eu utilizo como suporte imunológico pra mim e pra minha família então eu faço uma mistura tá? eu sempre coloco etiquetinha aqui pra não misturar com os outros que eu tenho muitas misturas então sempre coloco etiqueta pra identificar aqui tem 10ml de óleo carregador né? tem menos agora porque eu usei mas tinha 10ml de óleo carregador e pra beber eu coloquei aqui uma gota de on guard tá? pra mim é beber pra mim é uma outra quantidade de gotas ok? pra mim eu coloco 10 gotas porque eu gosto de uma diluição a 5% tá? então tem pessoas que gostam de uma diluição a 3% eu prefiro pra mim funciona super bem 5% então eu coloco 10 gotas pra 10ml de óleo carregador uso adulto, tá? e uso em beber é uma gotinha pra 10ml tá? então eu coloco na sola dos pés da neném geralmente antes dela ir pra alguma festa antes dela ir pra algum shopping pra lugares que estejam muito cheios ou que estejam em contato com pessoas que estejam doentes então eu coloco na coluna também dela tá? e assim ela entra em contato com tudo ela é uma criança normal mas a reação dela a doenças não é normal sabe? é uma reação que ela dá um espirro e eu tô cuidando com um guard e eu sinto que ela tem uma resistência maior que ela tinha antes de utilizar os óleos essenciais então é um suporte extremo assim que eu não fico sem pra minha família então pros meus adolescentes também eles usam tá? nos Estados Unidos tem essas bedlets que são bolinhas que vem aqui dentro vem 125 bolinhas de gel vegano ela é feita de gel vegano e tem um quarto de gota de óleo essencial aqui dentro tá? então lá as pessoas ingerem tá? no Brasil é aprovado o uso tópico e o uso aromático agora deixa eu explicar uma coisa pra você o uso tópico também vai pra todas as células do seu corpo então aplicar na sola dos pés ele vai funcionar da mesma maneira ele vai entrar em contato com suas células em 20 minutos todas as suas células vão ter sido alcançadas pelo óleo essencial tá? então fique tranquilo use tópico que vai dar muito resultado e uso aromático também porque as células vão pro seu sistema límbico e vão parar também no seu pulmão e do pulmão vai ser absorvido para todo o seu sistema tá? então é efeito sistêmico também o uso aromático então você pode utilizar aí para imunidade tá? excelente pra elevar a imunidade para limpeza de superfícies também então quem sabe acompanha eu vou deixar até um vídeo aqui em cima da minha mistura que eu faço pra limpar a minha casa tá? com óleo on guard então ele é um excelente antimicrobiano ele mata 99,9% das bactérias sem aditivos químicos tóxicos tá? que fazem muito mal então é excelente para limpar mofo para limpar superfícies de vírus limpar bactérias de fungos também tá? então excelente é bom também para dor de garganta ocasional então você pode colocar uma gotinha em um copo de água e fazer gargarejo fazer lá gargarejo depois você cospe a água excelente você pode passar também topicamente aqui na garganta tá? para desconforto na garganta então você pode usar também para picada de insetos abelhas então ele vai cortar as toxinas ele vai neutralizar as toxinas da picada de abelha e vai acalmar a pele também então você pode passar diluído com óleo de coco passar ali na onde teve a picada do inseto tá? excelente para dentes e gingivas saúde bucal você pode fazer um gargarejo gargarejo com água né? e depois você cospe coloca uma, duas gotinhas diariamente em um copo de água e vai fazer o gargarejo excelente tá? enxaguante bucal vai manter a sua boca saudável e também se você vai no dentista e sofre lá um desconforto com o dentista né? as vezes ele mexe na gengiva e fica doendo você pode aí estar dissolvendo diluindo uma gotinha dele para uma colher de sopa de água e fazer um bochecho deixar na boca bastante tempo depois você cospe o cravo ele tem um poder além de ser um alto antioxidante ele também vai ajudar a tirar a dor então excelente para desconforto na gengiva tá? ajudar o cravo é excelente então serve também para limpeza da escova de dentes você higieniza a sua escova de dentes? excelente para higienizar você coloca lá no copo de água coloca uma gotinha ou duas eu coloco todas as escovas juntas e deixo a noite inteira lá depois eu enxago e a escova de dente vai estar lá limpinha tá? sem nada de ruim ali na escovinha de dente porque geralmente no banheiro tem coliformes fecais e tudo lá né? o vaso sanitário então é bom você higienizar a sua escova de dente pelo menos uma vez por semana tá? e fica a dica para você usar o on guard e excelente também para limpeza do ar nos Estados Unidos em hospitais públicos usa-se on guard em difusor então eles colocam no difusor lá o on guard porque sabem que o on guard ele vai limpar o ar de vírus bactérias então lá é muito utilizado eles estão um pouco à frente de nós né? nesse quesito aí de estudo de ciência com óleo essencial então lá é utilizado assim aqui você pode usar na sua casa tá? se você é enfermeira também você pode colocar lá na sua sala ou se você é médico ou se você é professora você pode colocar lá na sua sala de aula porque ele vai inibir a proliferação de bactérias então às vezes você está numa sala de aula você é professora um aluno fica doente daqui a pouco todo mundo está doente também né? inclusive você então se você usar o on guard no ar você vai ver que gente tem muitos estudos relativos a isso eu não estou falando aqui achismo não estou falando de estudo então eu vou até deixar o link aqui embaixo de um estudo clínico falando sobre a eficácia do on guard contra o vírus influenza e tem muitos outros estudos tá? então é somente você pesquisar pesquisa ele vai purificar também o ar de odores tá? e excelente para a imunidade depois da escola você pode estar colocando no ar quando os seus filhos chegam em casa tá? para ele receber esse boot de imunidade e etc então ele vai limpar o ar tá? é excelente também para a limpeza da cama limpeza de estofados sabia que o colchão da nossa cama ele acumula fungos bactérias então você pode estar limpando lá o chão da sua o colchão da sua cama com essa mistura aqui eu tenho essa mistura olha eu coloquei aqui 20 gotas de on guard e 200 ml de água aqui um pouco menos de 200 ml aqui então eu espirro no colchão espirro no estofado inclusive espirro também no no borrifo no carro no no banco do carro também tá? para ele tirar lá os vírus as bactérias também das superfícies tá? excelente também utilizo esse para limpar as mãos ok? então ele é um excelente antisséptico também para as mãos ó além do cheiro ser maravilhoso ele vai limpar a mão de vírus bactérias e tudo mais sem trazer os malefícios do triclosan que geralmente a pessoa usa né? álcool gel o álcool gel ele tem geralmente triclosan e tem álcool né? então o álcool ele contribui para que as bactérias fiquem mais resistentes eu desafio você a estudar sobre isso para estudar entrar no Google e estudar artigos sérios mesmo que falam sobre isso que o álcool contribui para que bactérias se tornem super bactérias tá? então chegou a ser um problema de saúde pública isso aí tá? então ele também atua na disfunção imunológica asma, dermatite além de ressecar a pele então você também agride o seu sistema imunológico utilizando o álcool é... dá uma pesquisada gente dá uma pesquisada também sobre a pasta de dente que você usa é... busca lá sobre triclosan flúor tá? inclusive falar de pasta de dente tem também a on guard tá? em pasta de dente então é... às vezes a gente coloca a mão na boca e pega até uma doença né? através da boca algum vírus e tal então essa pasta de dente ela vai ajudar também a matar vírus e bactérias também na boca além de ser maravilhosa ser muito boa a boca fica realmente limpa e ela é infundida com os olhos essenciais on guard então você pode ver aqui a saída é pequenininha não é aquela saída enorme porque um pouquinho já vai chegar muito longe tá? essa pasta de dente aqui dura bastante tempo então você além de escovar o dente ela tem xilitol no lugar do flúor e o flúor faz muito mal né? dá uma pesquisada que você vai ver e o xilitol é excelente pra saúde bucal é... tem aqui todos os olhos essenciais aqui do on guard então vai contribuir aí pra sua saúde bucal vai clarear os dentes vai impedir a formação de cáries e vai ajudar no seu sistema imunológico cara né? sua saúde na garganta é... eu amo essa parte de dente ninguém aqui em casa fica mais sem ela tá? realmente é maravilhosa então você pode utilizar assim para a imunidade tá? você pode utilizar puro aromaticamente no difusor para limpar as mãos limpar superfícies para fazer o seu limpador doméstico mesmo pra limpar a casa eu vou deixar o vídeo aqui em cima como eu já falei pra você sobre com a minha receita sobre o limpador e a história toda que eu conto lá e é isso gente agora eu vou falar também sobre o lado emocional do on guard o lado emocional do on guard é fascinante assim realmente faz efeito tá? eu já testei então preste atenção gente ele é o blend da proteção essa combinação essa combinação de olhos é geralmente utilizada para proteger os indivíduos a partir de bactérias mofo e vírus as propriedades protetoras desse blend no entanto se estendem além do nível físico auxiliando indivíduos em afastar parasitas energéticos personalidades dominadoras e outras influências negativas a mistura de proteção fortalece o sistema imunológico que reage a capacidade de se defender contra ataques de patógenos físicos e energias negativas ele é extremamente útil para o fortalecimento do eu interior juntamente com a resolução interna de se levantar por si mesmo e viver com a integridade este blend é especialmente indicado para personalidades que tem uma fronteira enfraquecida devido a algum tipo de perpétua violação do seu espaço pessoal ele confere as pessoas a força para dizer não e manter limites claros ele corta as conexões insalubres como codependências relações parasitárias ou vírus emocionais encontrados no pensamento de grupo negativo ele ajuda muitos indivíduos a aprenderem a se defender e a viver em integridade com o seu verdadeiro eu emoções abordadas assediado desprotegido vulnerável suscetibilidade a pressão então se você lida com pessoas muito sabe que te pressionam muito que muitas vezes são muito dominadoras e que são negativas vem com aquela energia negativa você já se sente coloca no ar para difundir isso aqui quando ela for te visitar que você vai ver que a reação vai ser outra e você também pode utilizar em você antes de encontrar com essas pessoas você vai se sentir mais protegido dessas influências negativas excelente então gente é isso espero que vocês tenham gostado esse vídeo ficou enorme para mim o ideal é 10 minutos mas já está quase 20 mas espero que vocês tenham gostado peço aí para que se inscreva no meu canal também que dê um coração aqui no vídeo para eu saber se você gostou e deixe seu comentário aqui e se você tiver dúvidas se você quiser conhecer mais sobre óleos essenciais e sobre a empresa do Terra eu vou ter o maior prazer em te mostrar sobre essa empresa e te orientar e te apoiar nessa jornada de óleos essenciais que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida tá bom? um beijo muito obrigada até a próxima